O PTI e o Ministério Público firmaram parceria no projeto do novo Portal da Transparência para a Gestão Pública. A ideia era padronizar todos os dados socioeconômicos dos municípios em uma plataforma simples, prática e acessível a todo cidadão. O projeto que nasceu em 2017 já está pronto e a plataforma está disponível aos municípios. São 17 prefeituras da região que participaram das reuniões entre o PTI e o Ministério Público para aderir ao novo Portal, uma iniciativa inédita no país. O PTI desenvolveu todo o Portal da Transparência, baseado em informações e no checklist do Ministério Público, em informações que são relevantes para as gestões públicas poderem utilizar. Houve investimento de mais ou menos R$ 1.117.000, R$ 600.000 como ciência de dados e mais R$ 517.000 voltados à parte de desenvolvimento. A partir de agora, é importante que os gestores fiquem atentos aos prazos para adotar o novo Portal da Transparência. O promotor de justiça de Foz do Iguaçu, Marcos Andrade, explica o impacto positivo para os municípios. A importância para o cidadão é o acesso fácil à informação, algo que durante muitos anos lhes foi negado. Agora, o objetivo do Ministério Público, da Promotoria de Justiça de Foz, do Gepátria, região Foz do Iguaçu e do PTI, em parceria com a Itaipu, é dar-lhes aquilo que lhes é seu. Informação dos gastos e das gestões públicas das câmeras e das prefeituras das cidades em que eles vivem. Nossa parte está feita, a parte do PTI está feita e o Ministério Público observa e aguarda o cumprimento daquilo que foi acordado. Primeiro, é um legado que vai se ficar. O legado de você poder melhorar, de fato, o controle público sobre os gastos públicos e, principalmente, disponibilizar para o cidadão, para o Ministério Público, Tribunal de Contas, as informações em real time do que é exercido da prestação de contas de uma gestão pública. Legenda Adriana Zanotto